No bazar do bairro eu encontro a linha, a agulha e o dedal Repano de prato, porcelana, mil dessas em geral Cigarro, avus, color, vira, isarras e tem sabão Coca na chiclete, quebra, queixo, balinha e tem bombom E tem bombom E tem bombom Deixa pra mim Funil, armadilha de rato, esmerilho e caderno espiral Secos e molhados, derivados, prendedores pro varão Martelo, bolita, a bomba de frites, baralho e tem rojão Martelo, enxada, a bomba de pneu duro, epóxi, corda e peão Já falei, corda e peão, outra vez, corda e peão Vai! Lá em harmonia, pois cinco colônias é o meu lar São templos de criança e até na esperança Tem lá no bazar, mas lá em harmonia Pois cinco colônias é o meu lar São templos de criança e até na lembrança Tem lá no bazar No bazar No bazar do pai eu encontro a linha, agulhei o dedal Tem pano de prato, porcelana, miudezas em geral Cigarro, avulso, clorofila e zarras e tem sabão E tem sabão E tem sabão Coca na coca de quebra-queixo E tem bombom 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 Deixa comigo Funil, armadilha, tira, desmireu e o caderno, espiral E secos e molhados, derivados, prendedores pro varal Foguete, bolita, na bomba de fritos, baralho E tem rojão BUM Martelo, enxado, bomba de pneu duro, epóxi Corda e pião 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 Vai! Lá em harmonia Pois cinco colônias é meu lar Tempos de criança Eta na esperança Tem lá no bazar Lá em harmonia Tiga de gão Pois cinco colônias é meu lar Tempos de criança Eta na lembrança Tem lá no bazar E tem lá no bazar Tem lá no bazar Lá em harmonia Lá em harmonia Pois cinco colônias é meu lar Tempos de criança Eta na esperança Tem lá no bazar Tem lá no bazar Tem lá no bazar Tem lá no bazar Tem sim E canoso também Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tum-pê Papu, pê Salve, rei! Obrigado.